A potência do forró É o americano, meu cavalo é mandala Arca, caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiatos E gostar de uma furia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gostou de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar-te Obrigado, obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Já tem um abraço, meu senhor Um abraço especial aí O nosso grande amigo Andeiro Fernandes Toda a galera aí do Pernambuco A galera de Curicuri No estado do Pernambuco O nosso abraço Calça é apertada, bota longa É camisa, é da radate O chanel americano E o cavalo é manga larga Camionete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Joga a mãozinha pra cima, senhor Essa é a moda dos traiarrates E gostar de uma folia Cavogada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar A galera do chapéu Joga a mãozinha pra cima, senhor Eduardo Lê É que nós é cowboy O jeito é inovente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Joga, senhor Alô, RR Produções Alô, meu empresário Robson Ramos Um abraço, meu padrão A potência do rosto É do lado É do lado